A gente trabalha com uma coisa que a gente chama de os grandes momentos da vida da pessoa. Uma vez que a data passou, ela não existe mais. E quando a pessoa faz esse tipo de compra, ela está com o sentimento à flor da pele. A gente tem que tomar muito cuidado com essa entrega. São momentos muito importantes na vida das pessoas. Não é como se a pessoa estivesse comprando um tênis, sabe? A pessoa entra no nosso site, escolhe o produto e finaliza a compra para qualquer lugar do Brasil. Trouxemos o que tem de mais moderno, visando a facilidade e a experiência do usuário, do nosso cliente dentro do site. Chegou aqui um pedido para São Paulo e é um buquê de 12 rosas vermelhas. Então eu já vou passar para a parceira, para que ela já produza e já entregue o quanto antes. O pedido cai na nossa central e nós temos várias parceiras paradas pelo Brasil todo, onde a gente localiza a floricultura mais adequada. Ela confecciona de acordo com o que a gente pede e tal. E a partir dali, ela realiza a entrega. Mas é muito gratificante quando as coisas dão certo. E aqui a gente trabalha com índices altíssimos de qualidade. Imagina você utilizar a mão de obra local para fazer aquilo que o cliente está esperando e num momento extremamente importante da vida dele. Então é um trabalho super delicado. Tem muito orgulho das nossas parceiras. De verdade.